Eu tenho sonho de criança, amor E fico imaginando na janela Te vejo doce, tuas mãos tão delicadas Tua saia decotada, como eu sinto a falta dela Eu tenho sonho de criança, amor E fico imaginando na janela Te vejo doce, tuas mãos tão delicadas Tua saia decotada, como eu sinto a falta dela Como se fosse uma vida que ressuscita no meu coração Das mais antigas, daquelas que choram e brigam Quando a gente mais precisa sempre a compreensão Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Eu tenho sonho de criança, amor E fico imaginando na janela Te vejo doce, tuas mãos tão delicadas Tua saia decotada, como eu sinto a falta dela Como se fosse uma vida que ressuscita no meu coração Das mais antigas, daquelas que choram e brigam Quando a gente mais precisa sempre a compreensão Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Ai quem me dera eu viver só Eu viver só, juntinho ao teu lado E no forró todo mundo é rasta pé Não tem homem sem mulher e é amor pra todo lado Pra quem me dera eu viver só, eu viver só Juntinho ao teu lado, e no forró Todo mundo é rasta pé, não tem homem sem mulher E é amor pra todo lado Pra quem me dera eu viver só, eu viver só Juntinho ao teu lado, e no forró